Olá! Aqui é a Irena, do canal Sítio da Vovó Irena. Impossível não dividir com vocês esse momento. Olha meus cachorros! Oi! Oi, Luana! Oi, Ruki! Oi, oi! Mas, gente, olha esse céu! Olha! Que coisa linda! Obrigada! Gratidão, Senhor! Gratidão! Meus olhos podem te ver através desse céu, desse momento. Obrigada, Senhor! Gratidão! Porque eu posso ver você é grande e bom. Obrigada! Gratidão! Obrigada! Gratidão! 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 Musique 해